É o tralha novamente, pô, essa é pra bater no seu faridão, olha o Cirilo, grava essa mídia Eu viajo nela, o que ela faz é uma loucura, eu viajo nela, o que ela faz é uma loucura Cavalgando da alas, faz meu mal de pula-pula, isso me excita, isso me excita Eu viajo nela, o que ela faz é uma loucura, eu viajo nela, o que ela faz é uma loucura Eu viajo nela, o que ela faz é uma loucura, eu viajo nela, o que ela faz é uma loucura Cavalgando da alas, faz meu mal de pula-pula, isso me excita, isso me excita Ela faz é uma loucura, ela faz é uma loucura, ela faz é uma loucura, ela faz é uma loucura Ela faz é uma loucura, ela faz é uma loucura, ela faz é uma loucura, ela faz é uma loucura Ela faz é uma loucura, ela faz é uma loucura, ela faz é uma loucura, ela faz é uma loucura Ela faz é uma loucura, ela faz é uma loucura, ela faz é uma loucura, ela faz é uma loucura Ela faz é uma loucura, ela faz é uma loucura, ela faz é uma loucura, ela faz é uma loucura É o tralha, vagabundo! É o tralha, vagabundo!